Véguia de São Pedro Véguia de São Pedro tem milhaçã de fogueira Pé de muleque, pamonha, arrasta pé a noite inteira E se for beber quentão, se lembre que é quinta-feira Pra não acordar transado, todo descabelado e trabalhar nas carreiras Seguinte, agora eu vou ligar Vou ligar, é o seguinte, eu vou ligar agora Eu espero que eu já estou aqui com os nomes de acaso Cercano e Lourenço Alô Alô, Noelmo, o que foi que ligaram aqui pra mim, hein? Oi? O que era pra me ligar, que ligaram pra mim e pra eu ligar pra você? Pra mim? É Quem foi que deu esse recado? Os meninos aqui que me ligaram, eu estou ligando pra saber o que era Não, meu filho, deram o recado errado É, Noelmo, não foi que tu pediu pra ligar, não? Não Tem certeza, né? Tem, tem E agora, hein? Daqui de casa não foi nenhum pedido, não Não, porque aí fica difícil, tem ligão pra mim e aí Tá me chamando, né, Noelmo? Hã? O senhor tá uma bufa, foi? Não, foi sua mãe Não, minha mãe não, mãe tá aqui comigo, tá até se balançando Ô O que foi? Eu não tenho tempo pra perder não, viu? Não, mas ó Aí o senhor pegando também Ô, pegando tá Que pariu, seu filho de rap... Vai valendo que pariu Seu filho de que... Não tenho o que fazer, não Acabou, sai vergonha Tá me chamando, né? Uns mudam da água pro vinho Outros mudam direto pra cachaça Pegadinho, vou lhe dar pra ver o pipoco Quero ver só a popa Pegar de verdade daquele jeito Alô? Alô, quem tá falando? Bebe Pérez, é o seguinte a informação Será que faltou água aí hoje, hein? Se faltou o quê? Água na sua casa Lá em casa? Sim Não, por quê? Não, é o seguinte Você sabe me informar se tá tendo água? Aonde? Na residência Na residência de quem? Nesse telefone que eu tô ligando Se tá faltando água? Sim Não Não tá faltando, né? Não, por quê? Ó, e agora por aí, gentileza Por objeção É porque eu tenho que confirmar aqui Você tem certeza que não tá faltando? Vou olhar aqui Obrigado Alô? Alô? Tá forte Tá muito forte ou tá pouco forte? Não, tá normal Normal de sempre, tá vendo? Pronto, dá pra pessoa tomar um banho assim, né? Oi? Eu tô dizendo Dá pra uma pessoa normal assim É tomar um banho, né? É se levar É ser brincadeira, é? Não, meu amigo Eu tô perguntando assim Se dá pra encher um balde Se dá pra encher um tambor Se dá pra uma pessoa tomar banho É, dá algo que tem aqui Dá pra cinco mil pessoas tomar banho, rapaz Não, cinco mil pessoas não Mas será que dá pra uma pessoa tomar banho agora? Alô? 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 E tu também vai tomar banho? Rapaz, se você quiser tomar no c**** Pode tomar, certo? Eu não tenho O que você quiser tomar não Rapaz, vocês dois tem que tomar um banho Tá podre? Vamos arradar o c****, rapaz Rapaz, a água vai se acabar, viu? Você não vai dar esse c****, meu amigo? Rapaz, então manda o rapaz ir tomar banho Tirar o sebo Rapaz, tome banho, tire a graxa Rapaz, pra merda Rapaz, vocês tão podre Vamos arradar o c****, rapaz Não como nunca Mãe, você tem experiência com fazer trabalho? A gente aprende, né? Pra que que tem um livro? Pra ensinar A senhora teve alguma aula com algum babalaú? Tem aquele livro de São Sepreano O babalaú O babalaú disse que não precisa Uma c**** maior do que a inveja Onde é ele? Alô? Eu queria falar aí com Dona Vilma Quem é que tá falando? Ô, amiga, sobre os trabalhos que ela faz Eu queria conversar com ela Que trabalho? Quem me deu o telefone dela foi uma menininha Ela não faz uns trabalhos, né? Que trabalho? Eu não tô sabendo de qual trabalho você tá se referindo não, meu amigo Eu sei os trabalhos que faz ensino Esses despachos que mexem com galinha Não é gronja não, sabe? Mas é uns trabalhos com galinha Não, não tem isso não, menino Existe esse trabalho não, viu? Mas ela não faz uns trabalhos de amarração, né? Não, mas não existe trabalho dessa natureza não, compadre Não, mas porque me indicaram o Vilma Não, pois a indicação tá completamente equivocada, viu? Mas não é da casa da Dona Vilma? É, mas não existe esse negócio de encontro não Não tem rede não Isso é conversa, viu? Aí, com o meu pagamento É quando a pessoa voltar a gente paga, é? Alô? Ô, para a Dona Vilma? Quem tá falando? Dona Vilma, quem me indicou a lugar pra senhora foi pra hidradar Ele disse que a senhora fazia uns trabalhos bem feitos, não era? Ô, gente, que coisa é essa? Aí eu queria trazer uma pessoa de volta em 24 horas Pra vir aqui em casa e me dar um banho E essa pessoa era você Mas vai se enxergar, caba safado Você quer que eu denuncie você pra polícia? Seu cachorro Tenha vergonha na sua cara Deixa ela incomodando os outros Nigere, olha Alô? Ô, Vilma, pega aqui pra ver se eu tô carregado Meu amigo, se você não tem o que fazer, vai se lascar, viu? Tu tem gosto Se você não achou um macho ainda que... Seu cachorro Põe procure o que fazer Deixa a sua bandidagem, viu? Que eu não gostei dessa frescura não, viu? Aqui é coisa de respeito, né? Não tá com fuleiras, não Pô! Não parou com essa palhaçada, hein? Que é o melhor que você faz, tá bom? Tu fecha corpo Porque teu caneco tá aberto É, o fresco O fresco do teu pai É aquele filho de rap***, viu? Tu é alguma coisa do caboclo mamador? Pra tomar no seu c*** Filho da c*** Pra procurar a c*** Da sua mãe pra cuidar, rapaz? Ô amigo, mas me deram o telefone de Zilma, dizendo telefonezinho de trabalho É pau-brema, não é pau-brema é seu, soltário Vem aqui tomar satisfação Tu tem o corpo fechado, mas aberto pra outras coisas, né? Vai tomar no seu c*** Pai, aí eu encher seu c*** de c***, seu viado É disso mesmo que entra aí Pô, rima aí, ó Que que é incrível? Mãe, é fechado o seu? Mãe, é grande Eu já tô ligando Linha lá Lida lá, vamos ver Pega Marisa, esse ovo é de Páscoa? É Número 42 Ô porro bruto Alô? Alô? Tem como dizer a Ronaldo aí um recado A quem? Ronaldo O que é Ronaldo? Ronaldo, mas é porque ele é irmão de Filipão É porque teve que ir pra casa de saúde Que ele levou uma queda da bicicleta, não sabe? Levar aqui pro hospital? O menino hospital não, porque o menino aqui levou uma queda Quem é que tá falando? É o Jaime Deixa eu ver aqui com os meninos Ei, fala aqui com... Me fala Por que que cê pegou o telefone, César? Hein? Por que que cê pegou o telefone, hein? Por quê? Deixa eu falar com o Dora aí Falar o quê? É pra lá acudir o irmão de Ronaldo Ronaldo o quê, rapaz? Rapaz, é só um recado Respeita as caras, fila da p*** Minha amiga, ele arrancou o chabote do joelho Você fica com piada besta aqui, rapaz Respeita as caras, rapaz Minha amiga, não disse nada, não Não disse o quê, rapaz? Meu amigo, o rapaz da bispeta levou uma queda, amigo de você Ih, negócio de queda, rapaz Você fica com piada, com fritura aí, rapaz Rapaz, o rapaz tá rindo aqui Com as feridas Você tá levando a brincadeira, hein? Você tá com onda aí, com piada com a mulher, rapaz Respeita as pessoas, rapaz Meu amigo, é Ronaldo O diabo é Ronaldo, quem diabo é que sabe que ele é p*** de Ronaldo, rapaz Rapaz, o negócio é sério Deixa de brincadeira Brincadeira, rapaz Rapaz, Ronaldo levou uma queda Você fica com piada besta pra cá, rapaz Você não tem o que fazer, não, rapaz Rapaz, só calma, ajuda o homem aqui Esse p*** de Ronaldo, não reconhece porra de Ronaldo, não Você nem quem diabo é Ronaldo Rapaz, Ronaldo tá aqui no show E diz quando vocês eram pequenos, vocês trocavam o caneco O c*** da sua mãe, seu filho de rapaz Ele que diz Viu, seu corno safado Eu vou botar ele pra ligar pra sua casa Ó, seu filho de rapaz Você vai ligar pra casa da c*** que lhe pariu Viu, seu corno safado Ele diz quando ela p*** de trocou com o senhor Vai dar cinco c*** pra outro que eu não quero c*** não É isso, você F*** de rapaz Fala, fala moção Ei, de correção pedaço Tá perto de umas horas, menino Eu vou ligar pra nós Ela é muito tabeludo Ela tem os braços tabeludo É conhecido como carpete Vou cantar se ela tá vendendo cabelo Ah, não Ela tá vendendo cabelo Não, ela é o meu Dez reais É homem, é mulher É homem, é mulher É mulher, é noel Alô Opa, dona Noelia Eu tô ligando pra saber Se a senhora ainda tá vendendo cabelo Tô vendendo cabelo? Ah, não é dona Noelia, né? É Me diga uma coisa, dona Noelia Ah, como é que a senhora tá vendendo cabelo? Não, não vendo cabelo não Eu telefone é ruim esses negócios Eu passei pessoalmente pra gente se acertar? Não, mas é pra quê mesmo? Pra saber assim o material, olhar, né? Saber o valor, o preço, a qualidade Não, eu não conheço isso não Mas a senhora vende cabelo no quilo e no metro como é, hein? Não, eu não vendo essas coisas não Não tenho cabelo, salão, não tenho essas coisas não Mas o cabelo que tem aqui, dona Noelia Não é da cabeça não É do braço Que a senhora ia tirar pra vender Tira da sua mãe, viu? Você não parece um carpete, né? Tira da sua mãe Porque você, você liga pra casa Não, eu sou uma pessoa de bem Eu sou uma mulher de respeito, viu? Carpete? Que coisa, joia É tudo liso Pegou? Noelia, carpete Olha, alô Obrigado, tá? Alô? Oi, Noelia ainda tá vendendo cabelo? Vendendo o quê? Cabelo Cabelo? Sim, o braço dela não parece com um carpete, né? De tanto cabelo Pois deve ser um viado Que velha dando um c... E arroga Carpete? Pega o do seu pai e de sua mãe E compra e bota, viu? Bem cabeludinho, né? Seu bu... Não fica ligando pra cá não, seu carpete Pra dizer isso não Meu carpete Aqui é casa... Aqui é casa de respeito, viu? Carpete? Aqui é casa de respeito Respeito e de cabelo Vá tomar num c... Viado Ei, você sabe com quem você tá falando? Eu tô falando com um... Que ligou pra minha casa Que não tem o que fazer Seu c... Acertou 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 Eu vou ligar Mas fica atento Eu quero ver só assim Digo com força Ei, ei Vai pegar no dia Escuta aí Ô, ô Ô, ô Bruto Alô Aliane Tá falando? Eu é Ah, então Você é Aliane Não é porque eu tinha conversado com você Eu não sei se você tá lembrada É, mas não sei dessa história não Não falei com você não Hoje foi? Não, foi um dia Todo mundo deu pra ir Se atender Eu queria saber Se você conseguiu Não, eu não posso dizer que consegui Se não foi eu que atendi É o que eu quero lhe dizer Eu não fui eu não Olha, mas minha preocupação é essa Me diga aí Você conseguiu ou não conseguiu? Poxa Eu vou dizer que conseguiu o que Se eu não sei quem é você Nem sei da história Sim, mas afinal de contas Você conseguiu? Conseguiu o que? Se limpar com o bombril Vai limpar o c... Do seu pai ou da sua mãe Viu? Viu, mas você conseguiu? Não, você dizer uma palavra dessa Rapaz, tinha respeito Você tá pensando que eu tenho 10 anos 15, é? Não, pela qualidade do seu bombril Você tem mais Eu vou chamar Ó, eu vou denunciar você Eu já sei quem é Aqui tem um Bina, viu? Mas tu já conseguiu? Vou lhe denunciar Que eu não tenho identidade a você? Que falta de respeito é essa, rapaz? É a falta de bombril Fala Fala, moção Eu vou ligar agora pra Jojete Jojete? E não, não, não Eu vou dizer que ela Ela quer que todo mundo em casa Use máscara O que é isso? Que ela é fraca De flexão Ah, tá que lindo Home, home, home Será, hein? Chama, chama Alô Opa, dona Jojete Tudo bem? Tudo bem Dona Jojete Eu tô ligando pra senhora Porque algumas pessoas Tão reclamando Porque a senhora Só tá andando de máscara Aí pela calçada Tá entendendo? Rapaz, vai te fechar, rapaz Não, é sério O pessoal tá passando Pela sua casa E tá se assustando É, eu mesmo Eu mesmo não me passo pra isso, não, rapaz Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Que eu não gosto desse Desse tipo de safadeza, não Por isso é que a senhora Tá assustando os outros Botando máscara E fica assim Em cima do muro Quando a pessoa passa A senhora assusta Você Escuta aqui Você tá ligando de onde? De onde vem essa ligação? É aqui do posto É porque duas pessoas Já foram internadas Com susto Que levaram, entendeu? Não me passo pra isso, não Quem lhe informou Lhe informou Muito mal E eu sou uma pessoa Que eu tenho Fazer com a senhora Tenho o que fazer Não me passo pra isso, não Ah, então Dona Miguel Eu acho o seguinte Já que a senhora Não tá usando máscara Então é a cara Da senhora mesmo Que a senhora É muito Desabonitada A senhora tem uma Feição tão fraca É, a sua E a sua É pior ainda Você é feio assim Desde que nasceu Ou tá usando máscara? É, você é uma Safada Aham? Filha da Ah, mas Tu é feio demais Viu, José? É um veado É um veado Safado Ah, eu vou lhe dar Pra polícia Dizer que você Tá assustando o povo Viu? Diga que eu tô Eu tô vendo Você não tá me chamando De que a minha cara É uma cara É de massa Mas não é máscara não É a senhora mesmo Tá com mais Que incrível Exatamente A pessoa não usa Nem no canal Homem Homem Alô Pela voz Tu não é feio não Tu tá pelo avesso Não é feio da sua mãe Seu feio Seu cachorro da moleca Ao respeito Eu sei que eu sei Cabra bandido Sem vergonha Eu vou desligar Senão tu vai me matar De susto Será da Fica de uma Fica de uma Ô, porro Eu sei Não É um veado Não é feio não Tá afiado Ô, porro Ô, bruto Ô, porra De morto Hã? Tchau Obrigado.